Foi preso em Montes Claros um homem de 23 anos, acusado de estuprar a enteada de apenas 8 aninhos de idade. O homem foi flagrado pela companheira e confessou que já molestava a menina há mais de um ano. Absurdo que eu coloco agora, contrariado na sua tela. Vamos lá. Paulo Sérgio Gomes, de 23 anos, foi preso por investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Montes Claros. A delegada Karine Maia explica que a mãe pegou o marido em um barracão com a filha, minutos depois do abuso. Exames constataram os atos que aconteciam há pelo menos um ano. No dia 16 de março, a mulher dele, a esposa dele, surpreendeu quando ele estava saindo de um banheiro em construção e a criança saindo de dentro do banheiro vestindo a roupa. E depois ao conversar com a menina, ela confessou, contou para a mãe que ele vinha abusando sexualmente dela já há quase um ano. Em depoimento à polícia, ele confessou que abusava da enteada. Eles estão casados há 4 anos, ele confessou, disse que não vai falar detalhes, mas que o que a menina disse é verdade. Já em entrevista, Paulo nega, mas dá indícios do que teria motivado os fatos. Eu já fui violentado já da ativa de abuso quando eu tinha uns 10 anos. Eu não apoio quem faz isso. A delegada explica que a mudança de comportamento de um filho pode dar indício de uma violência sexual. As mães têm sempre que estar monitorando os filhos. Ficar de olho, ficar observando, porque muda o comportamento, tem uma baixa de rendimento na escola, às vezes adoecem com frequência, tem um aspecto de depressão. Então é muito importante as mães observarem o comportamento dos filhos. Apenas 10% dos casos de abuso sexual são denunciados e nós temos com número elevado. Então imagina se todos denunciassem, né? Então nós teríamos aí mais casos a serem resolvidos. De acordo com a delegada, a criança está sendo acompanhada por psicólogos. A criança está tendo um acompanhamento da psicologia da delegacia, do núcleo de psicologia da delegacia. Por uns dias elas ficaram na casa-abrigo para se protegerem e a delegacia está à disposição para acolhê-la. Pois é, então vamos bater esse papo aqui, mas vamos chamar o Rafael Martins para conversar comigo? Vamos, Rafael! Caramba, velho! De boa! De boa! Não é possível que nós vamos, em pleno 2017, continuar convivendo com monstros que violentam e molestam sexualmente meninas de 8 anos de idade, de 6 meses, 2 meses. Pô, Rafa, a gente não aguenta mais isso, cara! Não, dá nojo, né, Stanley? E aí você observa na fala do camarada a frieza dele, né? A frieza nas palavras dele na hora que ele vai dar a declaração dizendo, alegando que ele tinha sido abusado na infância. Aí um vagabundo desse quer abusar de outras crianças, sob o argumento de que foi abusado na infância. Pois é... A frieza do camarada, né? Ô, Rafa, o que mais me irrita é que quando você pega, por exemplo, a participação dos nossos amigos que estão ao vivo conosco nas redes sociais, as pessoas não pedem punição de princípio social, de intervenção psicosocial. Os caras pedem castração química mesmo. Tirar do cara a libido, tirar do cara o tesão que ele tem, essa loucura louca doida dele, ué! Mas não tem outra saída, não? Qual seria a outra saída? A outra saída é entregar ele para os direitos humanos e mandar montar um barraquinho e morar na rua, desculpa! Pois é, ué, né? Entendeu? Não tem como, não tem como. A gente briga, a gente fala aqui, mas sempre tem alguém para defender um vagabundo desse, né, Stanley? Eu me lembro, eu me lembro... Exatamente. É isso que eu queria dizer para você. Se nós pararmos aqui agora e fizermos assim, eu queria chamar uma pessoa para vir defender a família. Os caras não vão te aparecer, não, velho. Não vão aparecer. Não aparece, não. Não vão aparecer. Pelo menos eu queimo a língua hoje se aparecer agora. Porque de todas as vezes que eu chamei, não apareceram. Mas se eu disser que vou deixar esse cara, vou chegar com ele na cela, lá para o Chico Chicote, chegar perto dele e dar um carinho nele, um sossega-leão, um mata-leão nele por trás, mostrar para ele, como diria nosso querido fulano de tal, vou mostrar para ele o apito de chamar anjo. Aí, meu velho... Aí rola processo. Aí todo mundo aparece aqui. Aí a turma do mimimi endóida. Aí vem aqui as mulheres tudo falar que não sei o quê, que não pode mais, que o cara é uma vítima da sociedade. Aí eu pergunto, não tem uma promoção de barraca na Rio Grande do Sul ali para a gente poder vender, não? É, 139,90 a barraca. E não dá para colocar naqueles buracos do Arrudas, não? Ah, com certeza dá, ué. Porque lá é lugar de passar dejeto mesmo, aí. Aí já vai logo o deputado e ele junto. Isso. Não é não? Dá descarga em todo mundo. Já vai dar logo descarga no deputado e nele junto. Perfeito. Eu sou o primeiro a apertar o botão da descarga. Eu, depois de você, se descansar seu dedo, eu aperto também. Nós estamos rindo aqui, gente, mas para não chorar. É, para não chorar. Você está ficando maluco? Papai dizia um negócio para mim assim, Rafa. Na verdade, não sei se a música é dele não, mas eu vou recitar. Acho que é de Geraldo Vandré. Fica mal com Deus quem não sabe amar. Fica mal comigo quem não sabe dar. Homem que não tem valor, homem que não sabe amar, Deus que se descuide dele, que um jeito a jeito a jeito dele se arrasar. Então, se a justiça não quiser tratar com esse boi, me entrega ele para nós, nós levamos ele para o Tirol e lá nós resolvemos a vida dele. Levamos ele para o São Benedito e nós resolvemos a vida dele. Ah, é verdade. Serol passa fininho, viu? Aí chegaram no São Benedito e falaram assim, E aí, molecada, esse um aí me molestou a menina de oito anos. Vem parar cá no Arruda, sai de Santa Luzia e para aqui no Esplanada. É, com o pessoal é assim mesmo. Não é? É, isso aí. Ah, cadê meu povo do Tirol? Vem comigo. Não, eu estou falando do Tirol, mas é porque teve uma ocasião que aconteceu uma situação assim, aí eu estava com o zap aqui na mão, uma amiga viu se estrada aí, entrega ele aqui para nós no Tirol. Foi mesmo. Um abração pessoal do Tirol. Abraço, povo meu. Nós temos uma audiência forte lá no Tirol. Oi, Sinaldo, deixa eu aproveitar aqui, já para quebrar o gelo. Nós temos, vamos mandar um abração aqui para a melhor padaria dos predinhos lá no São José. A Mônica e a Claudinha, elas não perdem um Alterodos Alerta, viu? E mandar um abração também para a Adriana e para o Gledson, que casaram ontem também. São, ó, nossos telespectadores. Um abração para eles. Pois é, como é que é o nome da padaria mesmo? A padaria é da Mônica e da Cláudia. Sei. Da Claudinha. É quem me mandou o zap aqui, foi a abobrinha. Foi a sua abobrinha? Eu fico aborrecido com você. A abobrinha é meu brother. Eu fico aborrecido com você, meu irmão. Põe na tela grande para mim, meu tio. Por resto, não, só. Não, eu fico aborrecido com você pelo seguinte. Eu não tomei o sorvete de Sabará. Eu não comi o frango do guiaba da Dodora. Não comi o hambúrguer do Alonso. Não comi o hambúrguer do Alonso. Agora, eu não cortei cabelo com... Betinho do Cote. Não com Betinho do Cote. Eu não fiz nada disso. Agora você ainda vem com o pão quentinho do São José? E nem comi o biscoito da Marta, que é a mulher da abobrinha. Pois é. E aí você vem para cima de mim agora com o pão quente, meu velho? É bom. E lá, o pão lá é caprichado, viu? E ninguém me chama para ir lá? Uai, vamos embora. Convite está feito. Agora, lá do almoço? A turma agarra lá no Alonso Alerta, viu? Todo mundo assista. Como é que é o nome lá mesmo, hein? Você lá nos predinhos, você já está dominando lá. Você é rei lá. É tudo nosso. Tudo nosso. É amor demais pela TV Alterosa, né, Rafa? É isso aí. É amor demais. Aqui, deixa eu fazer meu serviço aqui. Vai lá que eu estou te vendo. Tem jeito? Tamo junto. A prioridade é sua aí. Mete bronca. Está ventando aí fora? Ô, está ventando, viu? O problema é só... E esse que tu pede para o Michel é muito laque, né? Eu tinha que virar o contrário. É que eu venda de lá para cá, ó. É um vento sul, sabe? Quando vem um vento sul. Deus me livre igual. Deixa eu trabalhar, Rafael? Vai lá que eu estou aqui, te vendo. Vai lá que eu estou aqui, te vendo. Vai lá que eu estou aqui.